O presidente do Regional Sul 4 da CNBB, Dom Francisco Salme, explicou que o regional trabalha na formação do Comise, Conselho Missionário de Seminaristas, incentivando uma igreja em saída. Nós somos missionários por natureza, pelo fato de sermos cristãos. E vem se desenvolvendo muito, vem crescendo muito essa consciência missionária. É um esforço de que a missionariedade e tornar-se missionário de fato, a igreja em saída, é algo que precisa estar muito no coração dos seminaristas, porque se o padre não tem isso consigo, na paróquia também esse espírito não se desenvolve, ou pelo menos fica dependendo muito do padre. E os seminaristas estão entusiasmados, eles estão se mexendo, eles querem criar uma comissão que parta deles, que faça com que essa dimensão missionária seja trabalhar a partir deles. Então é muito positivo, é formativo, é educativo e eu vejo com muitos bons olhos, com muito otimismo que haja esse gosto da parte dos seminaristas. E nós apoiamos, estamos muito contentes com isso. A missionariedade também marca o Ano Nacional Mariano no Regional Sul 4. Cada diocese realiza atividades para homenagear Maria, e a celebração a nível regional será em setembro. Nós combinamos que cada diocese desenvolveria suas atividades próprias, e que na Romaria da Terra, que será dia 10 de setembro, nós faríamos ali uma celebração de chegada da imagem da senhora Aparecida, incluindo, portanto, a celebração do Ano Mariano em nível regional, na programação da Romaria da Terra. Pelos vários significados de Nossa Senhora, é mãe, ela lembra muito a casa, os cuidados com a casa, e nos sugere então que se quisermos cuidar da natureza, nossa casa comum, temos que desenvolver em nós também as virtudes de Nossa Senhora. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.